Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar aqui mostrando nesse vídeo uma montagem de umas lembrancinhas, tá? Eu vou utilizar, acho que aqui, fitilho, tá? E vou colocar dentro do pacotinho chuchinha, um batonzinho, né? Na verdade é um glóizinho e as piranhas, né? Que eu coloquei. Aí já tem um aqui pré-pronto, porque ainda eu vou fazer o papelzinho, né? E homenagem pra colocar aqui dentro, tá? Então vai ficar assim, faltando só papelzinho. A gente vai ficar. Aí eu vou montar aqui pra vocês. Vou colocar na lembrancinha, o batom, piranhinha, chuchinha e aqui tá a embalagem. Aí eu vou utilizar fitilho pra fechar. Vou utilizar esse material pra fazer as lembrancinhas. Aqui, agora eu vou montar. Um pincelho pro seguro, meu saquinho. Vou colocar dois. Um pincelho, um pincelho, um pincelho, um pincelho. Faz um pincelho, um pincelho. Um pincelho, um pincelho, um pincelho. Eu vou cortar aqui um tamanho pra mim ter mais ou menos que eu vou gastar. Aqui ó como é que ficou, pessoal, daqui a lembrancinha, é uma dica aí pra quem quer homenagear a pessoa, não tá tendo muito dinheiro, correções, mas pra não passar em branco ó, e é uma coisa útil. A xuxinha é útil, né, pra mulherada aí ou pra quem tem cabelo, né, e gosta de amarrar com xuxinha e piranha, tá aqui, aí coloca, monta o kitzinho, né, a xuxinha, a piranha e o batom, e o batonzinho. Pra quem não tem condições, né, financeiras, e aí é responsável, né, em algum grupo com muitas pessoas, e quer, né, homenagear alguma coisa pra não deixar em branco, isso aqui é uma ideia pra você fazer. Vou fazer aqui agora uma xuxinha. Coloca dentro do pacotinho, pegue o batonzinho, e a piranha. E marra com o kitzinho. Agora, eu não vou amarrar agora não, só vou colocar aqui dentro, pra depois estar amarrado. Que ainda eu vou colocar o papel. E o batom acabou, vou colocar duas, de duas piranha. Vou montar agora um kitzinho sem o batom. Aqui, como é que ficou? Rendeu 24 pacotinhas assim, com batom, três xuxinhas e uma piranha, e cinco assim, ó. E cinco com duas piranhas e xuxinhas, e três xuxinhas. Aí, os que não tem batom, tem duas piranha. Aí, sobrou do material, sobrou essa piranha e dessas duas xuxinhas. E os pacotinhos, que só compra de cem unidade, né, então... Foi isso aqui. Foi isso aqui.